Não verbalize o que não quer ver manifesto, vou repetir, não verbalize, não fale voz alta, o que não quer ver repetido, por que? Palavras são sementes, palavras confessadas são sementes plantadas, confissões repetidas são sementes plantadas e regadas, e sementes plantadas e regadas, que vai acontecer, vão germinar, palavras são sementes, mas tudo começa onde? Na mente, então eu tenho que cuidar da minha mente em primeiro lugar.